eu não sei foi o aquecimento de voz de michael jackson boi oi gente tudo bem com vocês bem vindos mais uma vez aqui no canal espero que vocês estejam gostando do canal e eu vim aqui mais uma vez para falar de cabelo estou cabelo como o tipo um pôr vizinho tipo anjinho cabelo definir nossa me senti um idiota agora galera o seguinte hoje eu quero falar sobre a maionese capilar da to de cacho da sala online que você já conhecem eu já falei dela aqui no canal só que eu falei pra vocês sobre uma humectação a gente vai colocar o vídeo aqui pra vocês aqui em cima em algum lugar aqui que eu não sei onde deve ser aqui ó o vídeo pra você poder clicar e ver sobre essa humectação noturna mas lá é a maionese light ok eu vou falar hoje da maionese normal que essa daqui é a maionese maionese capilar normal da to de cacho só que é qual a diferença nós iremos fazer uma humectação com essa daqui que é o pote de um quilo gente é um pote de um quilo então assim ó eu estou com uma meta de deixar o meu cabelo três anos sem cortar três anos mas sem cortar nem a ponta nem nada ver o que acontece vai virar dread natural não sei mas eu tenho essa meta então se você tem bastante cabelo aí muito cabelo muito volume e ele é o seguinte eles ele é para curvatura 3 a b e c e 4 a b e c ok tem sempre o desenho aqui que eu sempre falo pra vocês ó esses desenhos aqui equivale exatamente a curvatura do cabelo que o produto serve então você pode ver aqui você tem o desenho na frente do pote da to de cacho e você também tem a tabelinha aqui atrás olha só que legal a tabelinha aqui atrás tem uma tabelinha falando qual sua curvatura e tem aqui ondulados cacheados e crespos e aí pelo desenho você também consegue diferenciar o legal dessa maionese aqui eu sei que você já sabe mas não custa enfatizar o seguinte ela tem um mix de óleo e ela também tem a proteína do ovo as meninas aí há muito tempo atrás fazia com maionese mesmo de cozinha eu confesso pra vocês que eu nunca fiz e eu sempre vejo muito comentário a respeito tipo a mas ela é cheirosa não sei que gente ela é muito cheirosa tava abrir aqui pra vocês agora aqui ela é muito cheirosa mas eu quero dizer o seguinte gente antigamente vocês não pensavam no resultado minhas queridas e meus queridos a gente queria o resultado podia feder merda desculpa agora vão xingar aqui nos comentários não gente mas podia podia né tipo maionese meu maionese cheiro que maionese aí veio a sala online super inteligente fez o que uma maionese que não cheira a maionese cheira creme de cabelo então assim é o cheiro dela muito bom ea textura também eu mostro um pouquinho aí pra vocês ela é bem firme ó tá vendo ó eu consigo fazer isso aqui por exemplo bem rápido sem ela cair aí eu seguro até um pouquinho tá vendo que ela tem uma textura bem firme ela tava um pouquinho no sol então não tá tão firme como ela é mas ela é bem firme e é o seguinte a uma equitação que eu vou ensinar pra vocês ela é bem simples prática rápida e veloz é uma uma equitação rápida de 40 minutos com a toca térmica ok então você vai precisar somente ai meu deus ai quase caiu aqui você vai precisar somente da maionese e é o seguinte por que eu tô falando isso cara tem um pote de um quilo agora você pode usar à vontade a sua maionese o tanto que você quiser o seu cabelo você vai precisar dela e dessa toca térmico ok gente é a minha forma de fazer uma equitação ok tem outras formas por exemplo a que eu falo no vídeo que eu já coloquei o link aqui em cima você também pode colocar um óleo se você quiser de uma equitação tem de rícino mix e óleo tem um monte aí da toa de cacho que você pode usar só que eu quis experimentar hoje pra mostrar pra vocês realmente qual foi o resultado de um experimento ok é um é uma é é uma umectação rápida e o resultado é exatamente isso que vocês estão vendo agora sem maquiagem sem mentira não esperei outro dia não lavei nada foi tudo hoje antes de começar ali antes da gente ligar a câmera agora e eu falar com vocês eu fiz isso o que eu fiz fiz isso que eu lavei meu cabelo com xampu usei a linha coco vegano tá que eu tô usando já faz um tempo gosto muito dessa linha lavei com xampu e depois usei a maionese a lembrando o seguinte eu tirei o excesso da água tá com a toalha pra poder passar a maionese e não deixar pingando então a gente vai pegar a maionese aí vai passar da raiz até as pontas todo aquele processo que vocês já conhecem eu vou pegando gente conforme eu vou conseguindo tá eu não tenho uma ordem não e eu não prendo o cabelo com brisilha nem nada eu gosto de ser prático eu vou eu vou vendo onde está precisando e vou passando e espero que vocês façam mesmo aí na casa de vocês ou se você tiver alguma técnica vocês também podem comentar no vídeo aqui embaixo eu vou ficar bem feliz com comentário de vocês ok a gente continua passando lembrando o seguinte o shampoo você lava ele vai abrir as cutículas do seu cabelo aí você vem com a maionese você vai selar os fios entendeu com a maionese e você vai deixar descansar por 40 minutos com a toca térmica e você vai retirar depois disso e enche agora o cabelo e aplicar o condicionador aí você tira o condicionador do cabelo tira o excesso da água do seu cabelo e aí você vai aplicar o creme para pentear eu peguei o creme aqui dá para pentear da sala online ele é da linha todo de cacho ele é um ativador de cacho da linha coco tá tratamento para conquistar me modela que eu brilho ele é liberado tá gente ele é muito bom e ele também dá para as mesmas curvaturas da maionese 3 abc 4 abc tá bom ele é um ativador de cacho excelente sem enxágue aí vou passar nas pontinhas aí só porque eu quero um volume no cabelo e lembrando que a maionese ela vai deixar o cabelo desse jeito assim mas o cacho mais definidinho mais juntinho ele não vai dar volume tá isso vai acontecer no dia seguinte aí que você lavou seu cabelo aí você vai conseguir dar um volume mais mas a maionese ela pesa um pouquinho nos fios por isso que você deve fazer essa aumentação a longo prazo não pode ficar fazendo sempre beleza bom gente esse é o resultado final dessa aumentação rápida de 40 minutos meu cabelo ficou bem definido eu senti que o toque dele também ficou bem legal ficou muito bom ficou excelente na real gosto bastante sentir os cachos bem definidos assim e você pode ir quebrando ele se você quiser depois também se você não quiser essa definição você pode pegar e quebrando ele amassando que ele vai ficar aí do jeito que você quiser você pode jogar do lado e tal ok gente é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo gostado do resultado do cabelo aí eu gostei bastante tô falando a verdade pra vocês eu fiz isso agora mesmo eu gosto muito de fazer isso experimentar o produto com vocês falar pra vocês e mostrar o resultado na hora não fazer muita edição sabe ou usar um outro produto e falar que é o da sala online porque não é essa verdade eu usei todos os produtos que eu citei aqui pra vocês ok entra no youtube no canal do youtube da to de cacho e da sala online você vai esclarecer bastante dúvidas lá também as meninas vão te ajudar também tem um time de garotas é que pode ajudar vocês e eu também estou aprendendo com vocês ok deixe o comentário de vocês aqui não esqueçam de se inscrever no canal de dar like no vídeo de compartilhar o vídeo também e de me seguir nas redes sociais instagram vai estar aqui o facebook um beijo muito obrigado pelo carinho de vocês pelas mensagens de vocês eu tenho que responder todas eu tento ver todas as mensagens vocês e eu agradeço muito pelo carinho um beijo muito obrigado até o próximo vídeo tchau